Enfim, terminei de lavar tudo aqui Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz 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 Deixando amar depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz 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 Ei, você esqueceu de mim, pra me fingir que você não tá aqui, você me usa, me suja e agora quer me deixar assim. Quando você for fazer almoço, eu vou queimar o arroz, amor que só, eu sei, amor que só, eu sei, amor que só, eu te sei, deixa ela pra depois, então não diga, que não sabia, você machucou uma panela vazia. Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Se você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Fechado a praia, pois me soltou um dia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Que não seria Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Me chamar a luz Só um dia Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois E eu não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Então não diga Não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o almoço Eu vou queimar a luz Eu vou queimar a luz O que estou eu sei, eu vou dizer Deixa lá pra depois Que eu não diga Não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou em si, eu vou dizer Deixando pra depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou em si, eu vou dizer Deixando pra depois Então não diga Não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Deixando pra não fingir que você não tá aqui Eu vou queimar o arroz Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Eu vou queimar o arroz Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz 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 Qual quinta não tá aqui que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou dizer deixando amar depois então não diga que não sabia você machucou uma panela vazia ei, você esqueceu de mim pra me fingir e você não tá aqui que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim ah quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou dizer deixando amar depois que eu não via e não sabia você machucou você machucou uma panela vazia você machucou uma panela vazia que bonito que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou queimar o arroz eu vou queimar o arroz eu vou queimar o arroz que bonito você me usa, me suja e agora quer me deixar assim quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou queimar o arroz deixando amar depois então não diga não sabia você machucou uma panela vazia que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei e a dor dizer deixa lá pra depois então não diga eu não sabia você machucou uma panela vazia ei, você esqueceu de mim pra me fingir que você não tá aqui que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou queimar o arroz eu vou queimar o arroz e eu não diga eu não diga eu não diga eu não sabia você machucou uma panela vazia ei, você esqueceu de mim ei, você esqueceu de mim vai me fingir que você não tá aqui que bonito hein você me usa, me suja e agora quer me deixar assim ah, quando você for fazer amor eu vou queimar o arroz o que só eu sei eu vou queimar o arroz deixa ela lá e depois Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois Então não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois Então não diga Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois E eu não diga Não diga Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois Então não diga Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois E não diga E não sabia Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois O que é só eu sei a dor de ser E não diga E não diga E não diga Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois E não diga E não diga E não sabia Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar depois E não diga E não diga Você me machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar o arroz Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz E não diga Eu vou queimar o arroz 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 O que é só eu sei a dor de ser Deixando amar o arroz E não diga E não diga E não diga Você me machucou Uma panela vazia E não diga Você me esqueceu de mim Para fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, 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 ah Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz E ador dizer Deixa ela dar depois Então não diga Eu não sabia Você machucou Uma panela vazia E você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois Eu não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois Eu não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer O que só eu sei adorrecer O que só eu sei adorrecer E eu não diga O que só eu sei adorrecer O que só eu sei adorrecer Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois Eu não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois E eu não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois E eu não diga Que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, ah, ah Quando você for fazer o almoço Eu vou queimar o arroz O que só eu sei adorrecer Deixar a lá depois Eu não diga Eu não sabia Eu não sabia Você machucou uma panela vazia E eu não diga Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar a luz Eu vou queimar e se adorce ser Deixá-la amar depois Então não diga que não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar a luz Eu vou queimar e se adorce ser Deixá-la amar depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar e se adorce ser Eu vou queimar e se adorce ser Eu vou queimar e se adorce ser Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar e se adorce ser Deixá-la amar depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar e se adorce ser Deixá-la amar depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar e se adorce ser Deixá-la amar depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Ei, você esqueceu de mim Então não diga Como fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar a luz O que estou eu sendo a dizer Deixando a praia depois E eu não diria E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer Deixando a praia depois E eu confundia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra me fingir que você não tá aqui Que bonito hein Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer Deixando a praia depois Deixando a praia depois Eu confundia E não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Como fingir que você não tá aqui Que bonito hein Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer Deixando a praia depois Então não diga E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Como fingir que você não tá aqui Que bonito hein Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer Deixando a praia depois Que eu confundia E não sabia Você machucou uma panela vazia Que bonito hein Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito hein Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer O que estou eu sendo a dor dizer Deixando a má de luz Que eu confundia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito hein Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer 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 Quando você for fazer o amor Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz O que estou eu sendo a dor dizer 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 Ela vazia Ei, você esqueceu de mim Vai me fingir Que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja E agora quer me deixar assim Ah, quando você for Fazer o uso Eu vou queimar Pois o que estou Eu sei adorá dizer Deixar lá pra depois Então foi um dia Eu não sabia Você machucou Uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vai me fingir Que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja E agora quer me deixar assim Ah, quando você for Fazer o uso Eu vou queimar Agora eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu vou dizer Você me usa o que eu sou Eu não sei o que eu sou Eu não sei o que eu sou Com uma panela vazia Ei, não se esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, tudo bem-te por fazer Eu vou queimar o arroz Porque só eu sei a dor de ser Deixa nadar depois Então não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz O que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E eu não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz O que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz O que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz O que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E não guia E não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz E o amor que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você pôr fazer o arroz Eu vou queimar o arroz Eu vou queimar o arroz E o amor que estou e sei a dor de ser Deixa nadar depois E não guia E não guia E não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer almoço Eu vou queimar arroz O que só eu fui a dor dizer Deixa lá pra depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Pra não fingir que você não tá aqui Que bonito, hein? Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Quando você for fazer almoço Eu vou queimar arroz O que só eu fui a dor dizer Deixa lá pra depois Então não diga Eu não sabia Você machucou uma panela vazia Ei, você esqueceu de mim Vamos fingir que você não tá aqui Você me usa, me suja e agora quer me deixar assim Ah, quando você for fazer almoço Eu vou queimar arroz Eu vou queimar arroz O que só eu fui a dor dizer Eu vou queimar arroz O que só eu fui a dor dizer Amém.